Muito bem, a gente conversa agora com a Vanessa Fontanella, tem presidenciável na manhã de hoje, aqui em Curitiba, já fazendo campanha eleitoral. É o Ciro Gomes, do PDT, que veio a capital. A Vanessa Fontanella está na cola do Ciro Gomes, desde cedo acompanhando as movimentações dele na cidade. Vai trazer um resumo do que aconteceu até agora pra gente. Oi, Vanessa, é com você. Oi, Rafa, bom dia novamente. Ciro Gomes acaba de sair aqui do comitê do candidato ao governo do Estado, Ricardo Gomide. Teve a inauguração, ele participou com apoiadores e também candidatos a cargos de senador e governador aqui do Estado. Nessa visita aqui ao comitê, Ciro Gomes também aproveitou pra ressaltar alguns pontos da campanha dele. Falou principalmente de projetos voltados pra área da economia, pra que a economia do nosso país seja recuperada. Ele acredita aí que é preciso que sejam revistas algumas questões, como, por exemplo, taxa de juros, pra que pessoas que hoje vivem em situação de dívida consigam quitar os débitos e voltar a consumir, e com isso a economia volte a girar. Também falou sobre projetos de lei anti-ganância, que tem como foco aí, né, essa regularização, então, do crédito pra pessoas, e projetos voltados pra área de moradia, áreas de ocupação, que hoje conta com 14 milhões de brasileiros. Ressaltou a importância dos eleitores, né, acompanharem os candidatos que se apresentam aí como uma terceira via nas eleições deste ano. Criticou alguns pontos, né, dos candidatos hoje que mais pontuam. E falou sobre a importância, então, de que acompanhem a campanha dele e levem pro segundo turno. O Ciro Gomes, mais cedo, esteve no bairro Moradias Esperança, no bairro Cajuru, chegou às 9 e 10 da manhã, lá também fez uma caminhada, conversou com apoiadores, visitou alguns moradores, né, em suas casas, e ressaltou novamente esses pontos da campanha. Daqui de Curitiba, ele sai, então, nesse momento, segue direto pro aeroporto, Rafa, e vai pra Porto Alegre, onde também tem compromissos de campanha hoje, na cidade gaúcha. Volto contigo. Obrigada, Vanessa, pelas informações, pra constar, todo presidenciável que vier a Curitiba terá o registro da Jovem Pan News, com o mesmo espaço, da mesma forma. Simone Tebet, por exemplo, pra gente relembrar, também veio a capital, nós fizemos o registro da mesma maneira, né, veio a capital, defendeu parcerias público-privadas, disse que as pessoas esperam mudança, e hoje é a vez de Ciro Gomes. E como bem pontuou a Vanessa Rivaroli, a agenda de candidato, quando a gente escuta, dá uma preguiça, já, porque é um compromisso, não para. Agora é a hora que o candidato não para. Rodinha nos pés, né, Rafa? Rodinha nos pés. Corpo a corpo. Tebet, sai daqui, vai pra Porto Alegre, de Porto Alegre vai pra outro local, já faz campanha, é caminhada, come pastel, pega criança, sobe a montanha, faz foto no comitê, assim vai. Colesterol, diabetes e cabelo branco é o que eles ganham nesse período de corrida eleitoral. Envelhece, envelhece, cansa muito, não tem tempo, né? Aí chega no comitê de campanha, vira a madrugada, traçando novas estratégias, é um momento assim, mas é a reta final, né, Rafa? Ficam quatro anos falando, agora é a hora de tentar buscar os votos definitivamente, né? É isso, é a rotina que não para, e vão ser 40 dias desta maneira, inclusive, quero lembrar que a gente tem o site, o Voto na RIC, você pode acessar lá, porque todas as informações da campanha eleitoral relacionadas principalmente com a questão local aqui do Paraná, você encontra no nosso portal. E para quem nos acompanha e cabo eleitoral, enfim, representantes de partido, saiba, quando o outro presidenciável vier aqui a Curitiba, a Jovem Pan News também vai registrar a participação. E o nosso ouvinte escreveu Idale Pastel lá na live. Pastel.